Olha, você que está me assistindo agora, ouça esse áudio que é extremamente importante nesse momento. Um áudio que é extremamente importante. Vereador Carlito Alves, hoje aqui em Aracaju, na Câmara de Vereadores da capital sertipana. Ele tirou do verbo e falou sobre Macumba, falou sobre Jackson Barreto, falou sobre os trabalhos que, segundo ele, faziam para melhorar a vida do hoje governador. Coloque no ar. O governador, o senhor foi filho de putegueiro, filho de uma professora, estudou em colégio público, teve um irmão que morreu de câncer, o saudoso meu amigo, doutor Jogurta Barreto. E o senhor não consegue ser sensível a causa alguma? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo com o senhor, doutor Jackson Barreto? Lembra quando nós éramos macumbeiros? Lembra, governador, quando eu ia para a porta do cemitério fazer trabalho com o senhor? E que nós conversávamos tanto? E o senhor falava do pobre, falava do menos favorecido, a gente ia no carro e o senhor chorava. Diz, pelo amor de Deus, governador. Pelo amor de Deus, eu conheço o senhor. Eu conheço o senhor com uma palma da minha mão. Fiz muitos trabalhos de macumba para o senhor. Então, estou falando de uma pessoa que eu conheço, que eu quero bem, que eu amo, e que eu não queria que estivesse nessa situação. Aí vai recorrer aos terreiros macumba de novo, governador? Eu não sei. Nada contra os macumbeiros, hein? Não tenho nada contra religião nenhuma. Eu não tenho nada contra o alcoólatra, porque eu fui alcoólatra. Eu não tenho nada contra o drogado, porque eu fumei muita maconha. Esse aprontou, e muito. E eu aprontei contra o senhor também, governador. Se eu falar os pedidos que o senhor me entregou, vou botar lá no Aguidá. Hum... Hein, governador? Olha, meu abraço aos meus amigos e às minhas amigas aí do Serreiro. Eu coloquei no ar, porque esse discurso foi feito exatamente no plenário hoje, na tribuna da Câmara de Vereadores de Aracaju. Vai recorrer ainda, governador?